Acabo de chegar em Bali. Vou dar uma filmada aqui no meu quarto. Um lugar muito místico, muito interessante. Aqui o banheiro. Aqui temos uma varandinha, umas poltroninhas e aqui a vista do hotel. Nada mal, hein? Nada mal. Bom, agora vou me trocar que eu quero dar uma volta pela cidade.